A minha história na área de transporte começou há 10 anos atrás, quando eu entrei no SETCEPAR eu tinha 20 anos e no decorrer desses 10 anos que eu estou no SETCEPAR, no Sindicato de Transportes do Estado do Paraná. Eu entrei na área administrativa e acabei me tornando uma executiva e agora desempenho a parte estratégica e dou apoio à coordenação da Conjove, então eu e ela a gente define as atividades da Conjove Curitiba. Eu conhecia um ex-presidente do SETCEPAR e a convite ele me convidou para trabalhar no SETCEPAR, eu nem sabia o que era um caminhão. E daí acabei entrando no SETCEPAR de transporte, me apaixonei e nunca mais saí, não me vejo em outro lugar. Eu vejo que o transporte hoje evolui de uma forma gigantesca, em relação a 10 anos me evolui de uma forma gigantesca. Hoje nós temos um caminhão que é quase uma casa, ele desenvolve algumas coisas que o motorista se sente dentro de casa e dentro disso a nossa mão de obra ainda não é tão evoluída. Então você acaba tendo uma tecnologia aí hoje num parâmetro de 300 mil reais e você coloca uma pessoa dentro que não sabe nem como funciona porque a nossa mão de obra não evoluiu como a tecnologia evoluiu dentro do transporte. O transporte, ele é muito machista, era machista, né? Hoje a gente vê várias mulheres desempenhando cargos de liderança. Uma é a Ana, que é um exemplo, eu acho, de liderança feminina, que já tá na Conjove e já participa dentro da NTC em alguns cargos de diretoria. E vejo dentro da Conjove mesmo que cresceu muito a presença das mulheres dentro da comissão. Há 5, 6 anos atrás não existia tantas mulheres, hoje lá em Curitiba na nossa comissão já estamos com 4 meninas, 4 mulheres. E quando eu comecei só tinha homens. Então hoje eu vejo que dentro até da diretoria do SETCEPAR, da onde a gente acaba angariando os integrantes da comissão, as mulheres acabam tendo maior entrada e a participação delas tem sido bem maior do que antes. E até a nossa coordenadora da Conjove, ela participa da diretoria do SETCEPAR também. Então eu vejo que a mulher, não só no transporte, mas dentro do mercado de trabalho, ela ocupou seu lugar. Eu vejo que a Conjove, pra mim, ela é um instrumento de transformação no segmento de transporte. Eu acredito muito no programa, eu acho que o programa é um programa muito positivo. Eu acho que algumas pessoas, ou até as pessoas de dentro da comissão, talvez não tenha essa percepção. Mas a Conjove é um instrumento de transformação no segmento de transporte. Ela tem a capacidade de integrar e de capacitar os integrantes e visualizar os lideranças sindicais. Dentro desses dez anos, a gente consegue ver várias pessoas que saíram dentro da Conjove e estão na liderança sindical, como o Taiguara, por exemplo. O André e algumas pessoas saíram dentro da Conjove, de um programa que talvez as pessoas não dessem tanta importância. E hoje eu vejo que é de muita importância pro transporte. Porque dentro disso, além de você, além da Conjove ter essa capacidade de integrar e de capacitar, eu vejo que as pessoas, essa troca de experiência, de você conhecer outras pessoas, conhecer outro tipo de transporte, fazer esse network, faz você crescer muito. Eu desejo que a Conjove, daqui a uns dez anos, se torne referência no transporte e que deixe um legado no transporte. Que as pessoas que participaram dessa comissão deixem um legado com sua contribuição e que as pessoas sejam vistas com muita importância. E aí